E ainda é baixa a procura por vacinas aqui em Mato Grosso. Por isso, em Varza Grande não vai ter imunização neste fim de semana e até um posto de atendimento foi fechado. Quem traz mais informações é a repórter Luciana Gavilha. É isso mesmo, Varza Grande continua com a campanha de imunização, reforçando que são praticamente três chamamentos. Tem a vacinação contra a Covid-19, tem a multivacinação e também a campanha ainda da vacinação contra a poliomielite. Só que neste final de semana não vai acontecer imunização em nenhuma unidade de saúde, o que inclui também o shopping de Varza Grande. Foi fechado o posto de imunização neste centro de compras. Portanto, somente na segunda-feira é que vai acontecer a volta, o retorno normal da campanha. E ainda hoje, quem quiser procurar um posto, pode também até as quatro e meia da tarde. Nós iniciamos a campanha de multivacinação e da poliomielite junto com o Ministério da Saúde no dia 8 de agosto. Fizemos dois dias D's, um que foi no dia D preconizado pelo Ministério da Saúde e um outro dia no final de semana passado para dar acesso àquelas pessoas que não podiam levar seus filhos durante a semana e também em regiões que eram descobertas. Então, a multivacinação pega todas aquelas crianças e adolescentes que por acaso estão com cartão de vacina desatualizado e a poliomielite, que é a paralisia infantil, pega crianças de um ano a menor de cinco anos. Como é que está a procura pela vacinação contra a polio? Ainda está baixa. Nós não atingimos ainda nem 30% do nosso público-alvo. Por isso, a gente faz esse apelo. Foi prorrogado até o final desse mês. Então, a gente faz esse apelo aos pais que levem, sim, seus filhos para essa vacinação. É uma doença que é grave e pode, sim, levar até o óbito. Por que esse comportamento dos pais? Exatamente. A gente vê que muitas doenças no Brasil como um todo, não só em Varzegrande, a cobertura está muito baixa. Então, traz o retorno de algumas doenças que já estavam erradicadas, como nós tivemos até a do sarampo. Então, a gente sabe que alguns pais não conheceram essas doenças. Então, não tem medo dessas doenças, que pode vir a acarretar no seu filho, ficar gravemente ferido e ainda até levar ao óbito. A multivacinação, ela pega todas as vacinas do calendário do Ministério da Saúde. Hepatite B, tripsi viral, que tem o sarampo, entre outras. Covid-19 continua com a imunização. Melhorou o percentual da dose de reforço? Então, a gente ainda faz um apelo para aquelas pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, que estão dentro do grupo prioritário, de terceira dose e quarta dose, que ainda vão a qualquer unidade nossa, que nós estamos em todas as unidades também com a vacinação contra a Covid. Obrigada pelas informações, Helva. Reiterando, então, que até hoje, às quatro e meia da tarde, é possível comparecer em um dos 22 postos de saúde de Várzea Grande. Ou então, na segunda-feira e nesse final de semana, não vai ter nenhuma campanha de imunização. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia. O Jornal do Meio Dia.